Voltamos aqui com o Nitro Talk, com Diógenes Antunes, Irapuã Marcondes e eu. Bem, hoje na reunião de pauta à tarde, o Irapuã me disse que comentaria sobre corrupção. E eu disse que falaria sobre partidos políticos. Como esses dois temas estão ligados, vamos colocar esses dois assuntos juntos. Bem, essa semana você viu, caiu o ministro do esporte, o famigerado Orlando Silva. Esse cara estava lá desde o governo Lula, por um arranjo com partidos que os presidentes pensam que tem de fazer no Brasil. Nesse caso específico, devido à coligação na campanha eleitoral e uma busca de base parlamentar, o governo Dilma Rousseff entregou essa pasta ao PCdoB, que é, claro, o partido do ex-ministro Orlando Silva. Diógenes Irapuã, o que vocês acharam da saída dele? Não, Kiko. Para mim, estava já na hora, já tinha passado da hora, já. É inevitável que colocar uma pessoa como Orlando Silva, foco dessas atenções no esporte, com todas essas denúncias, não restaria muita coisa. Diógenes, acho que... Então, é o sexto ministro que cai desse governo, então parece que a corrupção está, um dia, se alastrando, mas está tomando conta de mais lugares. E, de certa forma, seria alastrar-se. O que eu queria colocar aqui é que esse arranjo que é feito com os partidos e a própria existência dos partidos não tem mais sentido na política atual. A gente percebe, Diógenes, que não há mais nenhuma diferença ideológica entre esses partidos. Criam-se partidos, inclusive, da noite para o dia. Criam-se partidos, inclusive, sem programa. Vamos formar um partido e tal, pega assinatura, assinatura falsificada e tal, e o programa depois escreve. Então, quer dizer, essa instituição de partido político é totalmente superável. Então, a gente teria que fazer uma reforma, partir para o voto distrital, aí sim o cidadão se sentir representado, quer dizer, eu tenho o meu representante do bairro, eu tenho o meu representante da minha região, no caso de uma representação estadual, e tenho uma representação regional ou estadual, no caso das assembleias nacionais. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que essa obrigatoriedade de existir um partido político e de que alguém se submeta a esse partido para conseguir legenda, enfim, eu vou usar uma palavra forte aqui. A gente está, obrigatoriamente, formando um bando de políticos. E desse bando, a gente tem visto o que está acontecendo por aí. Então, o grande problema, Irapuã e Diógenes, é essa estrutura de partido político, que eu repito, ideologicamente, não se tem necessidade mais. Eu acho que esse conceito de partido político era do século retrasado, quando você tinha os trabalhistas querendo jogar uma política mais social, você tinha os liberais, os conservadores do outro lado. Agora, com a Constituição Brasileira, que é rígida, e, vamos dizer, esse centro, a política virou um centro com o capitalismo e os amortecedores sociais. Então, o partido político, eu acho que é dispensável no Brasil. O que você acha, Irapuã? Olha, eu acho assim, o que a gente está vendo é uma distorção completa, porque os partidos se tornaram um braço na administração, é isso que a gente nota, que eles funcionam como um braço na administração, e cuja função precípua parece que não é mais identificar as necessidades sociais e servir de um elemento que atraia o governo para atender. Mas os partidos hoje se tornaram o quê? Eles se tornaram um braço para simplesmente angariar fundos, um braço para simplesmente contribuir para a formação desses mesmos partidos, cuja ideologia eu concordo com você. Muitas vezes a gente não consegue ver uma divisão de ideologia. Não tem, não tem distinção nenhuma, não tem distinção nenhuma. E, obviamente, o que a gente está vendo aí, acaso você bem disse agora no ministro, o último agora, o sexto ministro, Orlando Silva, na verdade a gente está vendo que a pasta é do PCdoB, mas quem é o beneficiário disso? É o povo? São os eleitores? Não, a pasta parece que é... É o grupo. É o grupo. É o grupo que faz parte, é o grupo que se beneficia dessa ligação com o Estado. Há uma expropriação de uma estrutura que era para ser pública, há uma expropriação por essa cambada aí, que depois fazem tudo isso. Você está vendo no noticiário que são esses convênios com essas ONGs, esses convênios milionários, que... E sabe o que eu não consigo entender? Agora, esse ministro, tudo bem, é o ministro dos esportes, caiu. Outro ministro agora, da mesma pasta, ou seja... É lógico, porque o acordo é de que se nomeie um cara desse bando, desse partido, para que isso reflita depois nos votos no Congresso, a famosa base eleitoral. Então, quer dizer, entrega-se uma pasta para eles, para esse partido, para que depois todos os deputados e senadores daquela legenda votem com o governo. Acontece que isso aí é uma distorção da política, porque... Não completa. Se a gente partir com um voto distrital puro, e depois os nossos representantes, os representantes de várias regiões, vários estados, votarem contra as ideias do povo, isso aí vai ser discutido pela imprensa. Não precisa desse conceito de partido, que acaba formando um grupo. Inclusive, tem altas distorções, como voto de liderança, votos em grupo, votos por escrito. Quer dizer, tira a representatividade do povo e tira aquela comunicação direta, que seria a população saber o que o seu deputado, o seu senador, está especificamente votando. Então, é uma tese revolucionária de dizer, então, que temos que acabar com os partidos políticos, porque é uma instituição que não tem mais sentido nesse mundo de centro, de política de centro. Bom, a gente está para renovar o contrato com a Band Vale. Se você quer continuar vendo o Nitro Talk, conte-nos porquê no e-mail kikoissa.hotmail.com. É muito importante que você nos mande um e-mail agora, para que a direção da Band saiba que o programa sim, tem espaço na programação. Bem, hoje na reunião de pauta à tarde, o Irapuan me disse que queria comentar sobre os números e o tamanho da corrupção no Brasil. Irapuan, esse número cabe nos dígitos da minha calculadora lá? Olha, com certeza não cabe. Ou a gente nunca ouviu falar nessa cifra. Bom, a cifra é mais ou menos essa. Eu me permito ler aqui. São 85 bilhões de reais por ano. É o que custa a corrupção para nós. Você imagina 85 bilhões de reais investidos em infraestrutura, investido em transporte, em construção de novas estradas, em cursos de mestrados, em capacitação. O que o Estado se fortaleceria com isso? Quantos hospitais municipais a gente não conseguiria fazer? Hospitais, leitos de UTI. Nós teríamos uma maravilha. São 85 bilhões. Agora, eu me permito parafrasear aqui uma frase de Dom Odilo Porto Scherer, agora nesse sermão aqui proferido em Aparecida. Ele diz o seguinte, Quando não somos mais capazes de reagir e de nos indignar diante da corrupção, é porque nosso senso ético também ficou corrompido. E o nosso senso ético não é corrompido. Nós estamos fazendo esse programa, nós estamos mostrando e trazendo isso, por quê? Porque os números são estapafúrdios. Vamos a eles. Vamos a eles. Fala mais alguns aí. Na saúde, são 2,2 bilhões de reais. Na integração nacional, 1,1 bilhões. Na educação, 700 milhões. Na fazenda, 617 milhões. No planejamento, 440 milhões. Na cultura, 184 milhões. Na previdência, 120 milhões. Ciência e tecnologia, 130 milhões. E o mais interessante é que, sabe quanto o governo consegue fazer com que esse dinheiro retorne com base em julgamentos, em punições? 1%. Então, somente 1% desse dinheiro volta para os cofres públicos. Ou seja, é um número alarmante. E vejam que, você comentava dos partidos políticos, nós estamos vendo o seguinte, o que são essas emendas ao orçamento? Na verdade, como nós comentamos das ONGs, as emendas ao orçamento, elas abrem um espaço para quê? Para que o deputado ou o senador proponha essa emenda, que nós sabemos lá que ela é direcionada para a construção de uma ponte, a construção de uma estrada, mas que nós sabemos que, por trás disso, está lá a empresa criada pelo mesmo deputado, que vai receber a licitação, que vai ganhar a concorrência. Bom, mas isso entra na ciranda da corrupção, você está certíssimo. Agora, a emenda ao orçamento em si, até o que eu acho razoável, no sentido de que é o executivo passando uma parcelinha do orçamento para que os deputados, que teoricamente estão mais perto da população, e saibam das suas carências, como você disse, uma ponte, um viaduto e tal. Exato, um hospital. Isso em si não acho muito problema. Mas o que nós estamos vendo, se você me permite, é uma distorção, e faz muito tempo que a gente ouve essa distorção. Ah, o deputado se beneficiou de uma emenda para uma construção do hospital, e a gente vai lá e o hospital, nada. Tá bom, então é onde entra a corrupção, a roubalheira, o desmando. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, você comentou aí do ministro Orlando Silva, que era ministro do esporte, inclusive do governo passado. O que me preocupa é o seguinte, são seis ministros que já caíram. Ou seja, é uma incompetência tamanha na nomeação desse pessoal, ou é algo mais profundo? Ou seja, será que a atual presidente sabe ou está jungida a um governo passado? Mas na verdade, eu acho o seguinte, talvez não seja nenhuma coisa nem outra. Como ela está atrelada, vamos falar da Dilma, como ela está atrelada àquela estrutura de se negociar com os partidos, então tem de se haver essa composição, nomeando esses elementos dos partidos, de cada partido, e chega nisso. Então, na verdade, talvez não haja nem o critério de analisar essa pessoa individualmente. Longe disso, longe disso, não existe critério nenhum, ou seja, é a indicação do partido. É a indicação do partido. Talvez eu ouso dizer aqui que o presidente nem conhece ainda esse cara que vai ser seu ministro até que se nomeie ele. Ou até que ele caia. Sim, sim, mas eu estou dizendo... Não sei que ele caia, porque é impossível, são seis ministros já nomeados pela presidente Dilma, que contaram com a assinatura da presidente Dilma... E tem que cair, né, mano? E caíram por escândalos ligados à corrupção. Tem que cair mesmo, tem que cair mesmo. Eu acho que ela está fazendo a faxina, ela herdou essa bagulhada aí do Lula, entendeu? Então tem que fazer mesmo agora. O que eu estou questionando é uma tese revolucionária de que essa estrutura de partido político, numa constituição de centro, num país de centro, é dispensável e mais. A gente está formando, fazendo esse pessoal se juntar, a gente está fazendo com que se formem semi-quadrilhas. Então, está na hora de a gente abolir essa instituição e partir para uma representação direta, que seria o voto distrital, enfim. Mas como esse bloco é seu, você arredonda para mim. Não, é uma situação alarmante. E um segundo pelos números e a como só. É uma situação alarmante. Esses números denotam para nós, brasileiros, que nós estamos cansados da corrupção. Nós estamos cansados desses números, são números estapafúrdios. Nós só falamos de milhões e nós estamos efetivamente cansados desse cenário. Perfeito, perfeito. O NITO Talk faz um intervalo agora e volta já com um lugar histórico na China, que é nosso destino de viagem dessa semana, as ideias do Diógenes sobre a comunicação escrita e as dicas culturais para contaminar você. Contato com a gente, você pode fazer pelo e-mail kikoissa.hotmail.com e especialmente essa semana, mande uma mensagem contando por que você gosta do NITO Talk. Voltamos muito rápido, é um minuto só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.